Amigos do portal JC24horas, bom dia, menino dia 23 de abril, um domingo, vamos aqui mostrando para vocês os destaques do nosso JC24horas, vocês conferem neste momento as principais notícias que já serão substituídas, elas estão no destaque, mas daqui a pouco novas estarão em seus lugares, vamos aqui para os destaques, primeiro destaque, acusados de praticar assaltos reais à prisão e alvejado nas pernas, isso foi ontem, ontem pela manhã no bairro São Miguel, aqui no bairro Catumbi, primeiro destaque, vamos aqui para o segundo destaque, né, homem que reagiu à prisão e foi alvejado, sai do HRTN para o DP, registrando aí a saída do elemento sendo levado do hospital para a delegacia, meu amigo Leomar Torres, bom dia, terceiro destaque, saiu o resultado do sorteio do Peixe da Hora, veja se você não vai alvejado, tá aí o resultado. Quarto destaque, missa de 30º dia de falecimento de Raimunda, também será hoje, né, botando amanhã, mas matéria foi feita ontem, então será logo mais a missa da dona Raimunda, logo mais às 8 horas. Quinto destaque, bandidos arrombam o sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil de Floriano, dá uma entrevista com Zé de Tila, mostrando aí para a polícia o estrago que os elementos fizeram. E para encerrar, sexto destaque, assaltante ferido ou reagir à prisão, volta para o HRTN. Um impasse, uma confusão danada, acaba estar lá de volta e uma viatura tendo que ficar vigiando o sujeito, ao invés de ficar na rua fazendo policiamento, né, infelizmente é lamentável, mas é real. Abração para o meu amigo Márcio Silva, bom dia. Gente, nós vamos encerrando por aqui, lembrando que daqui a pouco teremos novos destaques no lugar desses aí, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal Jato C, 24 Horas, com você. Portal Jato C, 24 Horas, com você.